DJ Valente, onama produtores, a maternidade das novidades Superi mama, superi mana Superi mama, superi mana Superi mama, superi, superi mana, superi Quando a minha baby foi embora, juro mesmo pensei que vou morrer Quando a minha dama foi embora, juro mesmo pensei que vou morrer Ela me chamava de rei, quando lhe ficou outro ei Perdi o controle, cheio de raiva, quase me bondei Por ela me sacrifiquei, até a nele eu lidei Amaldiçoei até o dia que me casei Tanto chorei, até rezei Doeu, doeu Tanto chorei, até rezei Doeu, doeu Aumentei no orque, me foquei no raço Afinal não era amor, era falta de trabalho Aumentei no orque, me foquei no raço Afinal não era amor, era falta de trabalho Superi mama, superi, superi Superi Mama, superi DJ Valente Obama, com os dois Amateuridade, nacionalidade Ale, 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 ale Perdeu quando eu moro Perdeu quando eu moro Perdeu quando eu moro Depois do luto passar Vira, continua Mãe, continua Já não fico triste 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 Aumentei no work, me foquei no ras Afinal não era amor Era falta de trabalho Aumentei no work, me foquei no ras Afinal não era amor Era falta de trabalho Já não fico triste Já não fico triste Já não fico triste Viva, viva, viva Viva, viva, viva O que é isso?